Conta a Deus. Quando Deus falou pra Adão no jardim, ele disse, olha, você tem tudo isso aqui, você pode comer de tudo que você quiser. Menos da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que você comeu, você vai morrer. Agora, Deus dá uma palavra e não volta atrás. Então, no dia que o homem desobedeceu, ele morreu. Não fisicamente, ele morreu espiritualmente. Mas, a partir daquele momento, ele começou a... Houve uma separação? Houve uma separação. Porque morte é a separação. Por isso que ele foi expulso do jardim. Os querubins botaram espadas flamejantes para que ele não tivesse mais acesso à árvore da vida. E ele não perpetuasse o pecado naquele corpo mortal. Então, ele começou a morrer ali. Mas, Deus já tinha o plano. O plano A. Não foi por causa disso. Mas, mesmo sem que acontecesse, ele já sabia que ia acontecer e já tinha determinado. E aí, Jesus vem. Ele tem que ser um sacrifício perfeito. Uma vida pela outra. O justo pelos injustos. A Bíblia diz como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim, também, a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Mas, por um só homem, veio a justiça de Deus para todos. Então, Jesus é isso. Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Deus Filho. Mas, Ele se tornou o homem como nós. E algumas pessoas confundem. E eu queria até falar sobre isso também porque... E eu queria também saber depois, quando Satanás descobre que Jesus é o Filho de Deus. Só perto, só no deserto? Não, quando vai nascer. Ele já está sabendo. Já está sabendo? Ah, já está sabendo. Tanto é que, obviamente, ele já tenta matar as crianças, né? Não, mas quando ele sabe que é aquele indivíduo. Porque, por enquanto, ele sabe que vai nascer. Não, mas a hora que Maria está grávida. Certo. A hora que vem os magos do Oriente e fala, olha, onde que vai nascer o Messias? Porque nós vimos a estrela. O diabo já está ouvindo. Já tem conhecimento. Já está sabendo. Aí, ele manda Herodes ir lá para matar as crianças. Mas não consegue. Mata todas as crianças até dois anos, mas Jesus já está no Egito. Então, mas Satanás sabia disso, que ele estava no Egito? Sabia. Ele não pode fazer nada. Ele não pode tocar em Jesus. Ah, tá. Entendeu? Ele não podia fazer nada. Mas ele tentou instigar o Herodes para matar. Entendeu? E Herodes matou as crianças, mas não matou Jesus. Aí, José está lá no Egito. Ele tem um sonho de novo. E o anjo diz para ele, olha, agora você pode voltar, porque aquele que intentava matar o menino já morreu. Por conta disso, a gente sabe o ano que Jesus nasceu. Por quê? Porque Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo. Houve um erro de datação aí. Então, se ele foi dois anos antes para lá, então ele nasceu no ano 6 antes de Cristo. Então, a morte dele, na verdade, não seria no ano 33, mas seria no ano 27. Entendi. Então, são datas aproximadas, mas Satanás tentou matar, mas ele não podia. Depois, outras vezes, ele tentou impedir que Cristo se tornasse quem ele era. Por exemplo, quando ele se batizou, a Bíblia diz que o Espírito Santo o conduziu para o deserto para ser tentado pelo diabo. E ali ele jejuou 40 dias e 40 noites. E no final desse tempo, ele teve fome. Aí aparece quem? O tentador. Com aquelas três tentações clássicas, né? Situeso, filho de Deus, pede que essas pedras se tornem pães, né? E Jesus fala, nem só de pão viverá o homem. Aí ele pega Jesus, leva lá no pináculo do tempo. Te mostraram onde era o pináculo do tempo lá, que lugar mais alto, na esquina do muro. Ele falou, olha, se você é o filho de Deus, se joga daí, porque está escrito aos seus anjos, dará a ordem para que te sustentam. E aí Jesus o repreendeu. Aí ele ainda levou para um lugar alto e mostrou os reinos do mundo. Ele falou, olha, te darei tudo isso aqui se você é prostrado, me adorar. E Jesus falou, só adorarás a Deus. E aí já repreendeu o diabo e ele foi embora. Se Jesus tivesse cedido à tentação, já era. Não podia mais ser o salvador do mundo. Mas é a primeira vez que Jesus é tentado ou o satanás já teria tentado antes disso? A Bíblia não fala sobre isso. Mas é a primeira vez que ele é tentado depois que ele recebeu a unção ministerial que ele recebeu no batismo. Então, a partir daí, ele tinha que enfrentar o principal opositor dele. Ele recebeu aos 30 anos? Aos 30 anos. O joabatista. Existem algumas datas que são emblemáticas, que são datas de transição. O bar mitzvah, que naquele tempo era com 12 anos, hoje é 13. E depois, aos 30 anos, aos 20 anos, os judeus recebiam uma maioridade para poder fazer parte do exército. Com 20 anos, todo judeu tinha que ir para o exército, tivesse guerra. E com 30 anos, ele recebia autoridade para falar em nome do Pai. Ah, é? É. Então, 30 anos é uma data emblemática. É sobre emblemática, porque Jesus, a partir daquele momento, ele estava falando em nome do Pai. Tremendo isso, né? Tremendo. Então, nessa hora, ele tinha que enfrentar o diabo. E ele enfrentou e o venceu por mim e por você. Sabe, toda vez que eu me lembro que, às vezes, na tentação, a gente cede e perde, né? Eu me lembro que ele não perdeu. Então, eu agradeço a Deus. Falo, Senhor, eu caí. Não estou falando de nada de pecado moral, não. Estou falando, a minha luta mesmo é carne, é de comida. Quantas vezes eu falei, ah, não vou comer. Depois até conto uma coisa engraçada aqui. Mas essa é uma grande luta. Outra é o temperamento, que às vezes sobrava, às vezes fica explosivo. E depois fico chateado, né? Eu me lembro, tem até um camarada, que eu não vou dizer o nome aqui, mas é um camarada grandão, conhecido aí na internet pra caramba. Um dia ele fez uma coisa que eu não gostei e eu falei um monte pra ele. Mas um monte. Falei, você é um moleque, você é ele. Depois que passou, eu fiquei mal, mas fiquei mal, fiquei mal. Cara, como eu fiquei mal. Fiquei dois anos. E o Espírito Santo falando, liga pra ele. Ah, pede perdão. Ah, mas ele errou primeiro comigo, senhor. Liga pra ele. Aí um dia eu liguei, cara. Liguei, ele não atendeu, deixei um recado. No dia seguinte, ele mandou assim, ô pastor, eu estava numa pregação aqui. Você quer falar comigo e tal? Quer me ligar? Me liga a tal hora. Eu liguei. Aí a hora que ele atendeu, ele estava todo ressabiado, né? Que foi feia a coisa, né? Eu tinha ficado bravo mesmo com ele. Eu falei, cara, eu estou te ligando pra te pedir perdão. Porque eu não fui um bom exemplo pra você. Ele ficou emocionado, cara. Ele falou pra mim assim, eu nunca imaginei que você pudesse fazer isso. Cara, isso foi uma cura pra mim. Ele falou, só não é perfeito porque eu queria te dar um abraço pessoalmente. Falei, não, vai ter esse momento. Mas assim, a gente tem muitas áreas na vida da gente que a gente não vence. Então eu lembro que ele nunca perdeu. Então é por isso que a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 4 Que nós podemos nos aproximar do trono da graça Pra encontrar socorro em ocasião oportuna. Então a graça de Jesus, ela não é só o perdão pros nossos pecados Mas é o poder pra gente enfrentar a tentação em vencer. Então ele foi extraordinário. E quando ele sai daquela tentação no deserto Ele começa o ministério dele. E o diabo tava o tempo inteiro. Ele era batizado. E depois começa o ministério. Exatamente. Hoje, tradicionalmente, eles dizem que Esse monte da tentação fica ali em Jericó. Eu não sei se você chegou aí em Jericó E você viu um monte grande Jericó tava fechado porque tinha acabado de ter um atentado lá. É, então, ali tem até um mosteiro lá em cima Com teleférico e tal Ali é onde tradicionalmente Jesus foi tentado Que é o monte mais alto da região, né E ali ele começou o ministério dele. O ministério, imagina, um jovem de 30 anos E ele sai de Nazaré Não é isso? Que é a cidade natal dele E ele vai ali pelo Vale das Pombas E chega ali na região do Mar da Galiléia Passando ali por Magdala E foi se estabelecer ali em Cafarnaum E aí